Tem mais oportunidades para você diretamente do pátio da Carro Fácil aqui na Vila Auber, bem pertinho do terminal. Olha só, quero começar te mostrando esse Peugeot 206 motor 1.6, ano 2005, carro completo. Preço à vista, só R$ 20.000,00 ou 60 parcelas de R$ 649,00 sem entrada. Do lado, Polo Sedan, olha só que bacana, 1.6 2005, completo também. A vista, R$ 27.900,00 ou 60 parcelas de, presta atenção, R$ 889,00 também sem entrada nenhuma. Agora olha só esse carro, Focus Guia automático, completaço, inclusive com teto solar, hein? Olha o preço à vista, R$ 25.900,00 ou 60 parcelas de R$ 809,00 também sem entrada. Como eu disse no início, essa loja fica aqui no Auber, bem pertinho do terminal, na Marechal Floriano Peixoto, 6951. Telefone 3092 1149, você está vendo o pátio, tem muitas boas oportunidades. Quer conferir o estoque? Entra no site ou carrofácil.com.br. Corre para cá, carro fácil!